Aqui na capital, bandidos atearam fogo em quatro caixas eletrônicos no Bradesco do CPA2. Rapaz, meteram fogo no dinheiro, meteram fogo em tudo. O que é isso? Luiz Vieira, mostra para a gente. A tentativa de furto aconteceu na noite deste domingo aqui nesta agência bancária que fica na Avenida Brasil, no bairro CPA2, em Cuiabá. Segundo as informações da polícia, foram pelo menos dois criminosos que tentaram furtar os caixas eletrônicos aqui da agência. A gente vai mostrar aqui nas imagens do cinegrafista Paulo Henrique. Olha só, bastante vidro quebrado aqui no local. Esta parte frontal aqui da agência ficou destruída pela ação dos criminosos. E aqui no interior da agência a gente vê aqui pelo menos quatro caixas eletrônicos destruídos. Olha só, fogo se espalhou aqui pelo local e ficou nesta situação. Segundo as informações dos policiais do terceiro batalhão que atenderam a ocorrência, a suspeita é que os criminosos utilizaram algum material inflamável e não explosivos nesta tentativa de furto. E também a suspeita é que eles não levaram nada do local. A tentativa foi frustrada. As informações de testemunhas que foram repassadas à polícia são de que foram pelo menos dois homens que após o fogo se espalhar por esta parte frontal da agência fugiram do local e até o momento eles não foram localizados. E quando as guarnições deslocaram até o local, testemunhas informaram que dois homens atearam fogo nos caixas eletrônicos com algum material inflamável. Foi feito o isolamento do perímetro, acionamos o corpo de bombeiro que apagou o incêndio. Posteriormente foi acionada a polícia civil e a Politec que darão continuidade nas providências. Agora a suspeita é que usaram aí algum material inflamável para fazer isso. Não foi bomba, nada do tipo? Isso, não foi nenhum material explosivo, foi algum combustível, provavelmente algum combustível, algum material inflamável. Agora a polícia aguarda aí a perícia, também devem ser utilizadas aí as imagens das câmeras, né, para identificar o suspeito. Isso, no momento, como há muita fumaça no local, a gente não tem acesso às instalações, mas assim que for liberado o local, com certeza a polícia civil vai ter acesso às imagens aí e facilitar a identificação dos suspeitos. Com imagens de Paulo Henrique e apoio técnico de Juarez Emílio, Luiz Vieira, para o Cadeia Neles. Com imagens de Paulo Henrique e apoio técnico de Juarez.